Electra rasga rosto de Jéssica, e a deixa marcada para sempre em família é tudo. A batalha entre Jéssica e Electra, será muito violenta em família é tudo. Durante o acerto de contas, elas finalmente falarão verdades, uma na cara da outra. A briga logo evoluirá para uma pancadaria, com golpes como chutes, empurrões e até uma sapatada. A irmã de Vênus, jogará a inimiga em cima de um espelho, que se quebrará e cortará o rosto da mejeira. A vilã se enfurecerá ao pensar, que sua face ficará marcada para sempre pelo ferimento. As cenas da briga, estão previstas para irem ao ar no capítulo do próximo dia 17 na novela da Sete da Globo. Electra conseguirá atrair Jéssica para o teatro onde elas ensaiavam o espetáculo de dança. Luca e Murilo ajudarão e colocarão câmeras e microfones por todo o local, para que tudo que aconteça lá, seja gravado e usado como prova contra a vilã. Anse, Rafael Logan, verá Murilo e Luca escondidos num carro do lado de fora do teatro, e avisará a Jéssica, que este encontro é uma armadilha de Electra. A mejeira então, procurará pela amiga e pedirá para ela aparecer. A mocinha começará seu ataque empurrando Jéssica de uma escada. A víbora sobreviverá, e as duas se enfrentarão. Elas trocarão socos, empurrões e puxões de cabelo. A personagem de Rafa Kalimann, conseguirá dar uma cabeçada na inimiga e deixá-la zonza no chão. Tá com medinho de mim, Electra, provocará ela. A irmã de Vênus, Natalia Dillentão, perguntará por que a criminosa tem tanto ódio dela. Cê sempre foi tão boazinha. Quase uma santa. Desde criança que eu escuto isso. A Electra é isso, é aquilo. Que raiva. Aposto que Cê fazia de propósito só pra me anular. Queria chamar a atenção de todo mundo, enquanto eu ficava na sua sombra, Jéssica dirá. Electra perceberá que ela tem uma inveja doentia, e se assustará ao vê-la tirar um sapato de salto alto e fino. O que Cê vai fazer? Perguntará. Vou fazer você sofrer antes de te matar, afirmará Jéssica. Ela então dará uma sapatada no rosto da rival, que gritará. Electra revidará com um chute na barriga da mejeira, que cairá. Eu vim preparada pra guerra, Jéssica. Não sou tão ingênua como Cê pensa, revelará. A luta entre as duas continuará. Jéssica levanta rapidamente e tenta dar um soco em Electra, mas ela segura o braço de Jéssica, e dá um soco nela. Jéssica consegue revidar. As duas lutam por um tempo, até que Electra empurra Jéssica, que cai de cara sobre um espelho. O rosto dela fica todo cortado, sangrando, diz o roteiro entregue aos atores. A personagem de Rafa Kalimann ficará furiosa. Olha o que Cê fez comigo. Olha o meu rosto. Se eu vou ficar marcada, Cê também vai. Eu vou cortar todo esse teu rostinho lindo, ameaçará ela. Jéssica pegará um caco de vidro grande, e sairá correndo atrás de Electra. A briga entre as duas, continuará até Hans ligar para a comparsa, e avisar que é melhor ela fugir dali, pois Luca e Murilo, conseguiram despistar o capanga dele, e voltar para salvar Electra. Jéssica tentará escapar do teatro, mas será cercada por policiais e presa em flagrante na saída. Jéssica tentará. Legenda Adriana Zanotto